Olá jovem jurista, começando a semana do informativo 1080 do Supremo Tribunal Federal pretendo explicar todos os casos, começando pelo caso que tratava da acumulação das pensões civil e militar se é possível ou não essa acumulação, é o tema de repercussão geral 627 Bom, o que é que o Supremo trouxe enquanto tese geral? Em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contidas na parte final do artigo 11 da Emenda Constitucional 20 de 98 por quanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos ingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis Então, o que é que trata este tema? Vou traduzir essa tese para vocês O artigo 37, inciso 16 da Constituição, traz como regra a ideia de que não é possível cumular cargos públicos ou seja, exercer mais de um cargo público, essa é a regra essa é a regra lá do 37 só que tem exceções trazidas pela própria Constituição as exceções são ocupar dois cargos de professor dois cargos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas e um cargo de professor com outro técnico científico então, fora dessas exceções, em regra não é possível acumular cargos públicos e o parágrafo 10 desse artigo vai dizer o seguinte não é possível também acumular a aposentadoria de um cargo público com o provimento, ou seja, a remuneração de um outro cargo público não é possível haver essa acumulação salvo, salvo se esses cargos forem cumuláveis na forma estabelecida pela Constituição ou seja, nas exceções que eu trouxe aqui para vocês do 37, inciso 16 ou se um desses cargos for um cargo em comissão ou seja, um cargo de livre nomeação e livre exoneração então esse R.E. 658.999 de Santa Catarina tema 627 da repercussão geral vai dizer basicamente que é possível, não há vedação ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte pensão por morte que decorrem desse cargo se eles decorrem de cargos que são acumuláveis ou seja, dentro daquela exceção trazida nas alíneas do artigo 37, inciso 16 da Constituição esse entendimento vai dizer o Supremo também se aplica, em princípio ao pagamento simultâneo de pensões por morte de um mesmo instituidor sendo permitida no âmbito do mesmo regime de previdência social se decorrente de quê? de cargos que são do exercício de cargos constitucionalmente acumuláveis então é possível o recebimento de duas aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis com pensão militar por morte por morte então nesse sentido fica mais fácil entender a tese fixada no tema 627 dessa repercussão geral em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões por morte contida na parte final do artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20 de 98 por quanto destinada ou seja, essa limitação, essa proibição é destinada apenas aos cargos que se tratam e aí o STF explicita ou seja, os reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis é isso espero que vocês tenham entendido esse primeiro caso essa primeira decisão do informativo 1080 do STF um abraço o que vocês tenham entendido é isso